Vou logo resolver minhas coisas, porque se eu não for resolver os outros não vai não, viu? Ô meu Deus do céu, parece um negócio, quando a gente tá cheio de coisa pra resolver, os outros pegam e ligam. Fala Marquinho. É o quê? Ah, e aí? Vocês tão é aí? Olha aí, ó, bem pertinho daqui de casa. Tão fazendo o que aí? É mesmo? Ei, pode fazer assim... Eu matei o porém, ó cara, eu tô sem dinheiro, ó. Pois é, o dinheiro que eu tinha eu paguei o diacho da conta de luz. Não, Marro, vê se eu desenrolo. Pode pedir no tiro a gostar aí, viu? Aí vocês trouxeram o frango, pois pronto, dá certo que vocês pedem pro dono do bar preparar o frango, que aí, quando eu chegar aí, viu, dá só certo. Pode deixar que eu dou um jeito aí de pagar pelo menos na primeira rodada de cerveja, viu? Tá valendo, valeu. Já eu chegar aí. Ô rapaz, logo hoje que eu tô duro sem nada, a Sara tem dinheiro. Vou pegar o menos R$70 que ela tem. Qualquer coisa, quando eu receber daqui a 15 dias, aí é que eu pago a ela. É, quando ela presta, eu também presto pra ela. Mô! Se é. Hein, mô? Você ainda tem aqueles R$70 na sua carteira? Dá pra gente. Pra você me prestar? Quando eu receber daqui a 15 dias, eu te pago. Pra que é? É porque os meninos tão ali no barzinho, né? Aí eles trouxeram o frango pro dono do bar fazer um tiro a gosto pra nós. Aí, eu falei que eu pago a primeira rodada, né? Aí eu já pedi pro cara ir botando pra quando eu chegar, ela tá no ponto. Dinheiro eu não tenho pra lhe emprestar, não. Mas um pouco de vergonha na cara eu tenho. Tu não tem vergonha, não, Viola? Tu vem aqui pedir dinheiro emprestado pra mim pra uma pessoa. Mas eu vou te pagar, amor. Do mesmo jeito que você pagou todos os dinheiros que eu sempre pedi emprestado até hoje. Mas quando você precisa, você sabe na minha carteira pegar, né? Mas a diferença é que quando eu preciso é pra eu comprar alguma coisa que precisa pra casa. Ou alguma coisa que realmente tenha necessidade. Não é pra ficar bancando visto de ninguém em bar, não. Quem tem seus vícios, Viola, que trabalha pra manter. Você gosta de tomar sua cervejinha? Lindo, maravilhoso? Pois trabalha pra manter seus vícios. Que não conte comigo, não. Que não tem nada a ver com isso, não. Olha aí. E depois dizem que quando a gente casa é pra um ajudar o outro. Mas pelo que eu tô vendo, é só ver a nós e o vosso reino e mais nada, né? Tá bom, deixa quieto, viu? Deixa quieto. Depois quando a gente negocia pedir dinheiro pra resolver as coisas dela, eu falo a mesma coisa que ela falou comigo. Era só que me faltava mesmo. Agora, eu trabalhar, eu ter meu dinheiro pra não ficar mantendo vício dos outros. Só na caixa prega, na baixa da água, a mesma coisa desse. Lá você está mesmo. Eu dando o dinheiro que eu tenho aqui na minha carteira. O dinheiro que é pra eu comprar uma fruta, comprar alguma coisa que tá precisando em casa. Pro Vieira ir beber de cerveja no bar. Pra baixa da água, rapaz. Quem tem seus vícios, que trabalha pra manter. Que eu não tenho nada a ver com o vício de ninguém, não. Então é preocupada muito se ele vai ficar sem beber com os amigos dele. É até bom. É até bom que ele fique sem pegar em dinheiro. Porque aí, o dono do bar não vende fiado, é um motivo a mais pra ele não beber. Só assim, né? Pra ele ficar sem beber. Pra baixa da água, rapaz. Não tem nada, não. Se ela pensa que ela não me dando dinheiro, eu não vou tomar minhas pingazinhas ali, ela tá muito enganada. Eu vou do mesmo jeito. Ora, mas quem se viu uma coisa dessa, velho? Quando a gente precisa, ela não dá. Agora, quando ela precisa, ela sabe o caminho da minha carteira. Não precisa nem pedir. E agora eu não dei, não, o dinheiro rei dela, pra ver? Se ela não me fica com a cara desse tamanho, por nada fica brigando comigo. Mas tem nada, não. Nada, não. Será possível? Será possível que o seu Manel não me venda pra me pagar ele daqui a 15 dias? Será possível? Que eu não tenho crédito pra tomar 10 cervejas? Tem nada, não. Tem nada, não. Vai dar certo.